Cantarei vitória Cantarei vitória Porque mesmo em meio a dor Deus não me abandonou Cantarei vitória Cantarei vitória Pois em meio a escuridão Eu não perdi a fé Cantarei vitória Pois em tanta solidão Deus estendeu sua mão Cantarei vitória Porque a força que me envolve É o amor de Deus Me pondo de pé Erguendo minhas mãos Inundando-me com seu amor Cantarei vitória Porque a força que me envolve É o amor de Deus Me pondo de pé Me pondo de pé Erguendo minhas mãos Inundando-me com seu amor Cantarei vitória Pois eu sei que o amor É forte muito mais que eu Cantarei vitória Porque sem palavras Deus ouviu Meu coração Vitória 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 Porque minha dor Jamais Venceu Minha oração Vitória 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 Porque minha dor jamais venceu minha oração Vitória, 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 vitória Vitória, 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 vitória Porque minha dor jamais venceu minha oração Vitória, 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 vitória Porque minha dor jamais venceu minha oração Venceu minha oração Venceu minha oração Venceu minha oração